Crendo em Deus Há um pensamento popular que diz que pouco importa se você não acredita em Deus O importante é que Deus sempre acredita em você E há uma grande verdade nisso Se hoje alguém afirma que não acredita em Deus Será um processo momentâneo Logo mais, nessa ou em próxima existência Do lado de cá ou do lado de lá da vida Perceberá o equívoco E, mais maduro, irá entender que Deus existe Afinal, alegam esses Nunca a ciência provou a existência de Deus Para crer nele, afirmam os materialistas Preciso ter fé Porém, esquecem eles de refletir Que tão pouco a ciência conseguiu provar que Deus não existe Logo, para crer na existência de Deus Para ser materialista também é necessário ter fé Assim, entre as duas questões de fé Reflitamos com a razão Podemos não conseguir provar a existência Ou ainda compreender a essência de Deus Mas conseguimos ver as obras de sua criação Os reflexos de sua atuação Como explicar que o acaso seja capaz de fazer Com que a matéria Poeira esparsa no universo Aglomere-se e gere planetas Vida e inteligência Como explicar a infinitude dos astros no universo Balhando nos oceanos cósmicos Planetas, galáxias, nebulosas Como um relógio preciso e harmonioso Como explicar que uma única célula Aliando-se a outra Deu origem a um organismo de alta complexidade Formado por trilhões de células Com as mais variadas especializações E ainda Como explicar que este mesmo organismo Seja capaz de criar Imaginar Se emocionar E amar Somente como fruto do acaso da natureza Como falar das mágicas da natureza Como o instinto dos animais Que faz espécies já adultas Buscarem as mesmas nascentes Praias, regiões Onde nasceram Para também se acasalarem Perpetuarem a espécie Acaso as letras do alfabeto Jogadas a esmo Poderão Se a invenção do intelecto E da criatividade de um poeta Se transformar em versos De delicadeza Beleza Basta olhar As obras da criação Para entender A grandiosidade de Deus Com esse entendimento O rei hebreu Davi Escreveu em um de seus salmos Os céus declaram a glória de Deus E o firmamento Anuncia a obra das suas mãos Embora nossa capacidade intelectual E emocional Tenha dificuldades Para compreender Que é Deus Podemos afirmar Se ele A inteligência suprema A causa primária De todas as coisas do universo Ou Conforme sintetiza João O evangelista Deus É amor E basta A partir disso Cabe a cada um de nós Filho de Deus Viver conforme Sua proposta Cabe A cada um de nós Exercitar E fomentar O amor Em nossa Intimidade Será Através do amor Vivenciado E cultivado Em nós Que passaremos A compreender E entender Tendo absorvido Os luminosos raios Do seu pai E criador Tendo absorvido Tendo absorvido